Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve deste temporal O amor, por é maior que tudo, do que todos, até a dor Se vai, quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar O amor, por é maior que tudo, do que todos, até a dor Se vai, quando olhar é natural Aí, eu disse, não, dona Alice, eu não quero Eu não sei, não me lembro mais O que a senhora cresceu na hora A senhora ia pra Porto Alegre estudar Não, ah, é Isso, queriam lhe mandar estudar agora Se arrume que você vai sair agora O Martinho e o Herculano Eram filhos do Afonso mesmo Vão pra Porto Alegre e vão estudar lá E você vai juntar na sua mala Eu disse, não, dona Alice, eu não quero Por quê? O que é que você quer da vida? Eu disse, eu quero me casar e ter muitos filhos Mas nada em troca Pense bem Pois é um dia especial Eu sei Não é sempre que a gente encontra ali Não, não grita, louco, que faça a Deus Que nos leve deste tempo lá Vem cá Vem cá É um piso louco É um piso louco, que nos ata a dor Se vai, quando olhar é natural Tira a máscara, meu piso Tá levando, Sinha? Meu Deus Come up to meet you Tell you I'm sorry You don't know how lovely you are I had to find you Tell you I need you Tell you I set you apart Tell me your secrets And ask me your questions Oh, let's go back to the start Running in circles Commenting in tails Heads on to silence A part Nobody said it was easy It's such a shame for us to part Nobody said it was easy No one ever said it would be this hard Oh, take me back to the start I was just guessing Numbers of fingers Put in your puzzles No one ever said it would be this hard No one ever said it would be this hard No one ever said it would be this hard No one ever said it would be this hard No one ever said it would be this hard No one ever said it would be this hard